Nota de esclarecimento da Casa Imperial do Brasil Diante da divulgação nas redes sociais, dê um vídeo em que as pessoas encapuzadas e com vozes distorcidas, sedizentes membros de determinado movimento, enquanto reivindicam a autoria de um ataque à bomba no Rio de Janeiro contra a sede de uma produtora de vídeos de comédia, tendo junto a si, dentre outros símbolos, uma bandeira do Brasil Imperial. A promonarquia esclarece que repudia com veemência quaisquer atos de violência praticados por quem ou contra quem quer que seja. O movimento monárquico, seguindo a alta orientação, tanto do atual chefe da Casa Imperial do Brasil como de seus antecessores, sempre pautou e sempre pautará a sua atuação pela elevada, respeitosa e pública discussão de ideias com todos os segmentos da sociedade brasileira. A bandeira do Brasil Imperial simboliza os valores do povo brasileiro, que é tradicionalmente ordeiro, pacífico e cumpridor das leis. Esperamos que o referido ato criminoso, tão contrastante com o Brasil que propomos, seja rigorosamente apurado e que seus autores, punidos pelas autoridades constituídas. São Paulo, 26 de dezembro de 2019 Pro Monarquia Pro Monarquia